Fala galera, pra você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o Danilo Jax, dançarino, coreógrafo e professor de sertanejo universitário. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito legal e é um passo, um movimento que é muito usado dentro do sertanejo universitário. Muita gente conhece como colgada ou contrapeso e eu vou dar três dicas pra vocês. Quem sugeriu esse assunto foi um rapaz que eu conheci no ABC, Thiago, ele é aluno do Parceiros da Dança, se eu não me engano, é o nome da escola e ele pediu pra falar um pouquinho sobre esse assunto, eu imagino que tenha muito mais gente que tenha dúvidas sobre essa movimentação. Então vamos lá, eu vou passar três dicas pra vocês sobre como executar essas movimentações. Então vem comigo! Bom galera, hoje a gente não vai passar a movimentação do contrapeso e como eu falei pra vocês, eu vou dar três dicas pra você executar de uma melhor forma, tá? O primeiro passo pra você começar entendendo o que é o contrapeso e como você fazê-lo com a sua parceira é a confiança, é um entender a conexão do outro. Então como que você vai criar essa conexão com a sua parceira? Primeiro passo, segurando a mão da sua parceira, pode segurar as duas mãos. No meu caso, eu tenho mais que o dobro do peso da Brenda, então se eu colocar o meu peso totalmente pra trás, eu vou trazer ela comigo. O primeiro passo é eu equilibrar o peso dela, encontrar o ponto de equilíbrio entre eu e ela, então o que eu vou fazer? Me aproximo dela, o nosso espaço aqui é pequeno, então o que a gente vai fazer? Eu excedo o peso dela pra trás, quando ela começa a descer, eu sinto o meu ponto de equilíbrio. Observe aqui, é a conexão do nosso corpo, não é jogar o corpo pra trás, não é isso que eu quero. Então você vai exceder a conexão, relaxar os braços. Agora que eu relaxei os braços, eu deixo o peso dela pra trás, até eu encontrar meu ponto de equilíbrio. Encontrei, eu jogo meu corpo pra trás, pra equilibrar com o dela. E aqui, a gente vai descendo de acordo com a conexão. Desço, até onde der. E aqui eu subo pela conexão, voltando. Então você pode fazer esse exercício várias vezes, várias vezes, pra acostumar a conexão no seu corpo. Lembrando, a força não é no braço, a força está na conexão do seu corpo, equilibrando o seu corpo e deixando ele firme, não jogando pra trás. Eu posso fazer isso com as duas mãos, eu posso fazer isso com apenas uma mão, então eu posso segurar. E aí aqui, eu faço com o braço apenas. Vou fazer a descida do mesmo jeito. Como eu posso voltar e também fazer com a outra mão, pra equilibrar. E também com as duas. A segunda dica que eu tenho pra dar pra vocês, é a ideia de movimentação. Pra você iniciar a pulgada, ou contrapeso, é necessário que você faça uma marcação de pés. Então o que acontece? O seu pé cavaleiro, ele vai funcionar como se fosse um compasso. Um pé, no caso o meu pé direito, se eu for fazer para o meu lado direito, ou o meu pé esquerdo, se eu for fazer para o lado esquerdo. Ele vai ficar como um marcador de compasso. Um fica, e o outro vem trazendo o movimento. Então eu faço essa movimentação, deixando um pé bem próximo da dama. Ok? Se eu for fazer pro lado esquerdo, o meu pé esquerdo ele fica como um compasso. Eu preparo sempre do lado oposto, e giro pro lado que eu vou. Ok? E aí eu vou pro lado esquerdo. Então, o pé esquerdo ele fica como um compasso, o direito trazendo a movimentação. Direito traz, direito traz. Ok? Sem perder a ideia da conexão, que foi o primeiro exercício que eu passei. Então, como que isso vai ficar? Abracei a dama. Primeira posição pra dama treinar esse movimento, eu vou pedir que a dama fique com os dois pezinhos juntos e flexione o joelho um pouquinho. Aqui, a dama não pode ficar suspensa pra trás, ela não vai jogar o corpo dela pra trás. Desse jeito aqui, ó. Não é isso que eu quero, que ela se empurre pra trás. Eu quero que busque a conexão, aplicando o primeiro exercício. É importantíssimo. Então, primeira movimentação. Eu vou começar de uma preparação. Pode ser totalmente abraçado. Vou fazer uma preparação do lado que eu vou, marcar, e aí eu vou pro meu lado direito. Então, o que vai fazer? Meu pé direito fica como um apoio, como um compasso. Eu entro, pé direito aproximo, e o esquerdo, ele vai trazendo a dama, utilizando o primeiro exercício do contrapeso. Então, eu faço isso devagar. Isso mais rápido, ele dá um efeito devagar, talvez você não sinta tanta ideia da conexão. Mais rápido, ele vai ficar aqui. E aí você trabalha o conceito do contrapeso. Lembrando, eu posso fazer um movimento com dois braços abraçados, com um braço apenas, ok? Então, ele também serve da mesma forma. E a última dica que eu vou dar pra vocês é pra finalização do contrapeso, da colgada. Então, eu vou passar algumas variações, algumas formas que vocês podem executar. Lembrando que não são as únicas formas, existem muitas outras formas de se executar essa movimentação. Então, essas são formas simples pra você começar a utilizar esse movimento. Então, vou fazer aqui a primeira movimentação. Eu abracei a minha dama, braço esquerdo segurando, braço direito abraçado. Faço a preparação, faço o meu giro, posso treinar isso devagar ou rápido. Então, entro no contrapeso. Quando eu for finalizar, a minha dama vai parar. Então, eu trago ela pro meu lado direito. Uma forma simples de finalizar, eu vou conduzir ela com um chicote, uma jogada de cabelo. Então, pra baixo, pra cima, giro e cambrê. Aqui eu finalizo o movimento. Então, essa seria a primeira forma de fazer o movimento. A segunda forma, eu posso fazer o movimento invertido, como eu falei pra vocês. Então, vou entrar no abraço e eu vou fazer o contrapeso agora pro meu lado esquerdo. Como que eu posso fazer a entrada disso? Pegando direto de um giro, ela vai entrar em giro, abraço. E aqui ela vai levar a perninha pra trás. Então, levando a perninha pra trás, perna de dentro. E aí eu faço o movimento. Entrando em contrapeso. E aqui eu posso conduzir diretamente pro cambrê, finalizando o movimento. Uma segunda forma seria, entro no contrapeso. Faço devagar pra treinar o movimento. Conduzo quando ela chegar na frente do meu movimento. Mão direita embaixo, esquerda puxo pra dentro. A dama vai girar com o bracinho pra cima. Um, dois, três. E finalizo o movimento em cambrê. Essa seria uma outra oportunidade, outra forma de executar. Ah, mas se eu quisesse fazer isso pro lado direito, eu consigo? Se eu tiver um abraço, a mesma forma, posso entrar em contrapeso. Cheguei na frente, conduzo o giro. Um, dois, três. E o que eu faço aqui? Uma base cravada. Então, seria uma outra oportunidade de você aproveitar esse movimento de uma forma diferente. Beleza? Galera, então essas são algumas dicas de como você pode executar o seu contrapeso. Utilizem, pratiquem, aproveitem esse tempo em casa. Fique em casa aí quem tá com a namorada, com o namorado, com o marido, com a esposa. Treina o movimento, aproveita pra treinar, praticar. Pra quando voltar aí as aulas, os campeonatos, você já voltar com tudo. E o que precisarem de mim, sabem de me encontrar. Me segue nas redes sociais, manda sua dúvida. Quem estiver praticando essa aula, manda o vídeo pra mim, que eu vou me postar com certeza nas minhas redes sociais. Valeu? Um beijo, fiquem com Deus. E é isso aí, galera. Um beijo, fiquem com Deus. E é isso aí, galera. Sempre que vivo um domingo de chuva Minha salvagem é toda a sua Sempre que vivo um domingo de chuva Às três da tarde, não é tarde Pra saudade, na verdade Às três da tarde, é verdade É só pedir que eu vou te buscar Ai, 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 ai Tocamos chocolate, quem te poderia ser? A gente se casou de cheio Passou na TV Eu vou ser dominada É isso, minha asmalta Minha salvagem é sua Sempre que vivo um domingo de chuva Minha salvagem é toda a sua Sempre que vivo um domingo de chuva Minha salvagem é toda a sua Sempre que vivo um domingo de chuva Minha salvagem é toda a sua 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 Minha salvagem é toda a sua